Eu sou ursinho gummy, ursinho gummy funny, ursinho doce gummy funny, eu sou ursinho gummy Gumi, é bola, bola, baila, que nem a bola doce Ursinho Gami peça pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami peça pop Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Oh, oh, oh Gagar, Gami, Gami, toma Tentar, bem pular na cama Tentar, Gami, gami, goma Tentar, Gami, fane Tentar, Gami, gami, goma Vem pular na cama Tentar, Gami, gami, goma Tentar, Gami, fane Gami, gami, ursinho Goma Gami, fane Gami, gami, ursinho Goma Gami, fane Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami peça pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami peça pop Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Oh, oh, oh É a vida doce Doce de brincar Eu sou ursinho Gami, fane Eu sou ursinho Gami, fane Gami, gami Ursinho Goma, gami, fane Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Ursinho Gami, fane Ursinho doce, Gami, fane Eu sou ursinho Gami Oh, oh, oh Gami, fane Tens a pop 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 Tchau, 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 tchau.